O jornal The New York Times e a revista alemã Der Spiegel publicaram hoje em primeira mão um raro documento histórico. São as fotos de um álbum que pertenceu a um oficial alemão que participou há 70 anos do início do pior conflito da história da humanidade entre a Alemanha nazista e a União Soviética Comunista. A gente lembra um pouquinho a aula de história? Nós temos a Europa, que vai aparecer logo mais aqui em destaque para vocês, dividida em 1941 entre os dois totalitarismos, o totalitarismo nazista e o totalitarismo comunista. A 21 de junho, de surpresa, a Alemanha nazista invadiu. Essa mancha que vocês veem foi conseguida em apenas dois meses. Até o final de agosto, os alemães tinham praticamente destruído boa parte do que tinha sido até ali o grande Império Soviético. Depois da guerra ele ficou maior ainda. E o álbum de fotografias é um documento inédito desse início de conflito. Não eram fotos oficiais feitas para a propaganda alemã, embora o fotógrafo fosse alguém, vocês vão ver, com acesso ao topo da hierarquia nazista. Vamos a algumas fotos. São 210. Este é um autorretrato do fotógrafo, que ninguém sabe quem foi um oficial do exército alemão. Tem outra foto misteriosa, é esta, desta mulher, que ele fotografa em Munique, que não se sabe se foi irmã, namorada. A mulher dele é outra identidade que os historiadores procuram. Agora vamos aos documentos que ele conseguiu. A proximidade dele do ditador nazista Hitler é rara, para quem não pertencia ao círculo mais íntimo. E todos os que pertenciam a esse círculo eram conhecidos. Olhem a distância que ele consegue chegar perto de Hitler. Hitler está aqui, tem mais uma foto ainda próxima, que é esta. Não era usada a teleobjetiva, ou seja, ele estava realmente próximo do ditador. Vamos agora ver algumas coisas que ele fotografou. Este é um prisioneiro de guerra soviético. Provavelmente deve ter sido massacrado logo depois. Está envolvido numa espécie de plano de estopa. Olha o estado em que eles eram mantidos pelos nazistas. Outra foto importante da época, esta é rara. É um grupo de prisioneiros soviéticos, e vocês vão ver um destaque deste homem neste canto. Ele tem, junto ao coração esquerdo, a estrela de Davi. E, imediatamente identificado como judeu, provavelmente, imediatamente, ou pouco depois, massacrado também pelos alemães. Por isso que a foto é rara. O que a guerra provocou está na cara até dos soldados alemães. E, principalmente, a última imagem que nós destacamos para vocês é uma imagem de enorme força, na minha interpretação. É uma família, no que era, então, a Belarus, que é hoje a Belarus, a Rússia Branca, sete crianças, uma mulher, depois de duas décadas de fome na União Soviética, invasão alemã e guerra. Quem era o fotógrafo é o mistério, que o New York Times e o Spiegel perguntam se alguém ajuda a esclarecer. E o álbum é de um colecionador particular nos Estados Unidos que não quer se identificar. Como documentos, o que vocês viram tem um valor importante. O que fica de uma guerra no final é sempre a imagem do sofrimento.